Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu trago notícias boas aqui A primeira é uma bomba que é um jogaço confirmado para o PS4 Que é o GTA brasileiro que a gente fala E também uma nova promoção no PS4 do dia das crianças Já vou falar mais antes, clique embaixo no gostei se ajuda muito o canal Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para ser notificado, são vídeos novos todos os dias Notícias, jogos grátis e dicas O meu site, sei lá, está aqui embaixo também na descrição Pra quem procura um celular novo, vende lá Xiaomi, Samsung, LG Manda o Brasil inteiro, confere aí, melhor preço E é o seguinte, mano, o jogo 171 Que é chamado o GTA brasileiro Porque ele é inspirado no GTA E se passa no Brasil, o Carlos do Brasil A cidade é inspirada aqui nas casas do Brasil É um jogo muito conceituado Ele é feito por um estúdio brasileiro Um estúdio menor, né? Ele ainda não tem data de lançamento Já tem um tempo que ele foi anunciado Que ele está sendo desenvolvido Por ser um estúdio menor É por isso que demora mais pra ser desenvolvido Eles estão conseguindo levantar o game Desenvolver mais e deixar o jogo pronto Com doação da galera Porque é um estúdio pequeno, né? E isso que é interessante É isso que é a essência desse jogo, né? É um jogo que eu já falei dele aqui no canal há muito tempo Ele tem uma proposta muito da hora E foi confirmado, cara, que ele vai lançar também no PlayStation 4 Olha isso, que beleza Antes era só no PC Agora ele vai ser lançado também para PlayStation 4 Xbox Series E também Xbox One, Nintendo Switch E também no PlayStation 5 Se, segundo eles, a produtora falou Ah, Sony liberando Ele também vai ser lançado até no PlayStation 5 Cara, olha que loucura Todas as plataformas, mano Eu fiquei muito feliz ao ver essa informação Repassando um pouco desse jogo Nesse jogo, os gamers vão controlar o personagem chamado Nicolau Souza Que é um jovem sonhador de uma pequena e humilde comunidade O problema é que ele acaba envolvendo com pessoas erradas Na tentativa de ajudar o irmão Cassula Que é um ex-usuário de drogas E o jogo 171, galera É um game de ação em mundo aberto Que se passa no Brasil e toma como inspiração o GTA, né? Por isso que pegou o nome GTA brasileiro Entre outras mecânicas, os jogadores também podem dirigir veículos Enfrentar a lei e explorar cenários e as casas, tudo Brasil Esse jogo é foda E a gente não sabe quando ele vai ser lançado Ele ainda está em desenvolvimento Mas confirmado para o PlayStation 4 E também talvez no PS5 E nas outras plataformas Isso é uma notícia muito boa, galera Eu pelo menos fiquei muito feliz Quando o jogo lançar A gente vai poder desfrutar ele também nos consoles Isso é legal demais E agora eu falando de uma nova promoção no PlayStation 4 Dia das Crianças Que vai até o dia 14 Que tem até 50% de desconto no PS4 Tem alguns jogos interessantes Dentre eles, Ghost of Tsushima Que está com um preço mais razoável Que estava muito caro, inclusive E do nada ele ficou caríssimo na PSN Agora ele vai abaixar por conta da promoção Red Dead Redemption 2 Star Wars Jedi Fallen Order Murderlands 3 É um dos destaques, né? Como vocês veem Tem o Red Dead aí por R$104 Ghost of Tsushima por R$209 Tem também o Call of Duty Black Ops 3 Por R$105 Dying Light por R$52 Um preço bacana Tem aí o Out Por R$38,46 Como vocês estão vendo na tela Vários jogos Assassin's Creed 3 É masterizado por R$52 GTA, cara Pra vocês terem ideia No caso, isso é o kit inicial de esquema Está por R$20,00 pra quem joga o game Far Cry New Dawn 60 Lembrando também, galera Que esses jogos são tudo na PSN Tem muitos jogos em conta também Barato na parceira do canal A Dead Games Que também Em comemoração do Dia das Crianças Está com frete grátis Pro Brasil inteiro Até o Dia das Crianças E lá tem jogos em mídia física Pra quem gosta de jogos em mídia física Lacrado Com o melhor preço E também tem muitos jogos baratos Vocês podem conferir Que está aqui na descrição Os da PSN Então são todos esses Vocês olhando o PS4 Vocês vão conseguir ver todos Passei só os principais Aqui pra vocês saberem Os preços Só vendo aqui por cima Se tem um outro jogão aqui Que é interessante aí Pra quem deseja comprar Mais um game AAA Tem o Offenstein 2 The New Colossus Está por R$82,00 Deixa eu ver Deixa eu ver Cara O resto é mais jogos índies Então é isso Nova promoção do PlayStation 4 Confere aí E o vídeo foi esse Muito obrigado, Lucas Se assistiu Clica no gostei Se inscreve no canal Segue no Instagram E até Valeu Fui